Um em cada quatro portugueses morre de cancro. A doença é já a segunda causa de morte em Portugal. Em 2008, o último ano, com dados nacionais, eram diagnosticados cinco casos por hora. Estimem-se que em 2030 haja um aumento de 20% na incidência do cancro. Tem uma para a conversa com o meu próximo convidado, Francisco Cavaleiro Ferreira, presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro. Muito bom dia. A crise tem tido reflexos na luta contra o cancro? A crise tem sempre reflexos em todas as atividades e tem reflexos também na luta contra o cancro. Por uma maior dificuldade de obtenção de recursos e, acima de tudo, por uma maior dificuldade das pessoas que têm menos recursos em ter acesso àquilo que são os tratamentos de cancro também. Como é que se justifica que metade dos doentes morra sem ter acesso a cuidados paliativos? É uma das preocupações que existe hoje em dia. É quase uma doença crónica o facto de não termos um número de camas suficientes para os cuidados paliativos e cuidados continuados. São investimentos grandes, mas são investimentos que a Liga acha que devem ser feitos e até hoje o Estado, o Governo, ainda não teve a capacidade de o fazer, mas é algo pelo qual lutamos em permanência, porque é como digo, é quase uma doença crónica a falta de camas. Não o fez porque não tem dinheiro ou por falta de vontade? Não, porque não tem dinheiro, seguramente. Em relação à formação, temos médicos suficientes e formados para combater o cancro? Eu julgo que temos médicos suficientes e formados. Eventualmente, não estão disponíveis todos os recursos que poderiam estar. De qualquer das maneiras, a preocupação da Liga é muito mais com os nossos sociedades, com os doentes, do que propriamente com aquilo que são as limitações dos médicos. Quais são essas principais carências que referia? As principais carências nos doentes são, neste momento pela crise, a dificuldade em coisas tão simples como o transporte, às vezes como alimentação, inclusivamente o acesso a alguns materiais, a alguns medicamentos, e acesso em termos psicológicos. A Liga fornece consultas de psicologia gratuitas, mas não estamos em todo o país. Estamos a fazer um esforço grande para aumentar o número de delegações, para estar mais próximo das pessoas. Eu julgo que são, em termos dos doentes, aquilo que é mais necessário. Haverá, portanto, muitos doentes com cancro sem qualquer apoio, sem meios? Há sempre, há sempre. Repare, a distribuição no país não é homogénea, as coisas estão muito concentradas no litoral, nós fazemos um grande esforço para ir para o interior também. Temos a questão dos Açores e da Madeira, que os doentes têm muitas vezes que fazer alguns tratamentos no continente, em Lisboa, Coimbra ou Porto, e o acompanhamento destas pessoas é algo que é muito sensível e muito importante. Porque estamos a falar de pessoas muito fragilizadas, uma doença que ainda é muito temida, ainda tem muitos tabus, muitos mitos à sua volta. Normalmente as pessoas pensam que ter um cancro é uma sentença de morte. Não é, a sobrevivência hoje é significativa. E, portanto, é preciso ter um acompanhamento muito próximo. E eu julgo que essa é a maior dificuldade. Comparando esta realidade portuguesa com outros países da União Europeia, em que é que ficamos? Eu julgo que há uma preocupação muito grande em Portugal com o tratamento do cancro. Temos, felizmente, organizações como a Liga e como outras que dedicam muito do seu tempo e do seu esforço. E temos, acima de tudo, uma participação da população portuguesa em termos de recolha de fundos para que nós possamos fazer o combate ao cancro, que é, eu direi, exemplar e única. Eu posso dizer que, apesar de todas as dificuldades que o povo português sente, nós temos registado aumentos naquilo que é o nosso auditório nacional. E isso é, claramente, uma indicação de que as pessoas se preocupam com o tema, embora o temam, e que estão disponíveis a dar o pouco que têm. Francisco Cavaleiro Ferreira, presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, muito obrigado por ter estado esta manhã aqui no Bom Dia Portuguesa.